Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel Um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel Psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo e amiga ouvinte Olá seguidores das nossas redes sociais Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel Publicadas na coleção Fonte Viva Psicografia de Chico Xavier Esse nosso programa é um programa gravado Mas você pode enviar suas perguntas, solicitar esclarecimentos Enviar reclamações, sugestões, qualquer informação que você precisar Através do telefone 21-3386-1400 Ou pelo WhatsApp 21-984-86-7633 E ainda pelo e-mail É importante que você entre em contato conosco Para nos dizer exatamente se você está gostando do programa Se está te atendendo na sua expectativa Se eu deixei alguma dúvida no ar Enfim, esse canal é muito importante para que a gente possa Nos mantermos informados e esclarecidos Então, entre em contato conosco Nós estamos aguardando a sua mensagem, a sua ligação Vai ser um prazer poder atendê-los Hoje, na nossa programação Nós vamos estudar a mensagem número 77 Do livro Caminho, Verdade e Vida O título é Convém Refletir E nós vamos ouvir nas palavras da nossa locutora Adriana Souza Convém Refletir Mas todo homem seja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar Tiago, capítulo 1, versículo 19 Analisar, refletir, ponderar São modalidades do ato de ouvir É indispensável que a criatura esteja sempre disposta A identificar o sentido das vozes Sugestões e situações que a rodeiam Sem observação, é impossível executar A mais simples tarefa no ministério do bem Somente após ouvir com atenção Pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva Quem ouve, aprende Quem fala, doutrina Um guarda, outro espalha Só aquele que guarda, na boa experiência Espalha com êxito O conselho do apóstolo é, portanto De imorredora oportunidade E forçoso é convir que se o homem deve ser pronto Nas observações e comedido nas palavras Deve ser tardio em irar-se Certo, o caminho humano oferece Diariamente, variados motivos A ação enérgica Entretanto, sempre que possível É útil adiar a expressão colérica Para o dia seguinte Porquanto, por vezes Surge a ocasião de exame mais sensato E a razão da ira desaparece Tenhamos em mente Que todo homem nasce Para exercer uma função definida Ouvindo sempre Pode estar certo De que atingirá serenamente Os fins a que se destina Mas, falando É possível que abandone O esforço ao meio E, irando-se Provavelmente Não realizará coisa alguma Então, como nós vimos O Emmanuel nos convida A refletir Ele diz que convém Ou seja É bom que A gente reflita E Essa página Ela é muito interessante Porque diz respeito A todos nós No nosso dia a dia Independente de religião Independente de qualquer lugar Em que nós estivermos Nós realmente devemos ter Esses cuidados Que ele nos recomenda E, na verdade Ele está trabalhando Com O Evangelho de Tiago No capítulo 1 Versículo 19 Em que Tiago nos diz Mas todo homem Seja pronto para ouvir Tardio para falar Tardio para se irar Então, é bem interessante Que essa colocação Ela nos faz Refletir também Se nós pegarmos aqui O Evangelho de Tiago Nós vamos verificar Que ele inicia Esse Evangelho Falando sobre a fé Como é importante a fé E ele começa falando assim Considerem motivo De grande alegria O fato de passarem Por diversas provações Então, a fé Durante as provações É muito importante Todos nós Vamos passar dificuldades Mas a nossa fé É que vai nos ajudar A superar As dificuldades O que o Tiago Ainda complementa Pois vocês sabem Que a prova Da sua fé Produz Perseverança Então, é interessante Que quando a gente Está realmente Na prova É que a gente Vai aprender Confiando Em que a gente Possa Realmente Perseverar Quer dizer Desistir nunca Vamos em frente Por maior que seja O obstáculo Nós temos que ter Confiança Primeiro que nunca Estamos sós Nós temos O nosso Espírito Protetor Nossos espíritos Familiares Nós temos O nosso chamado Anjo da guarda Que nos cuida De cada um de nós Permanentemente E Tiago Ainda nos diz E a perseverança Deve ter ação Completa Afim de que vocês Sejam maduros E íntegros Sem que falte A vocês Coisa alguma Ou seja Essa Perseverança Ela deve ser Demonstrada Em todos os nossos Atos A gente não desiste Apesar das dificuldades A gente segue Em frente E isso é muito comum Nas pessoas Que estão passando Grandes provações E aqueles que os Acompanham Também Tem momentos Que realmente É muito difícil E aí realmente É a hora De nós Orarmos Pedirmos Ao Pai Aos nossos Espíritos Protetores Que realmente Coloque Aquilo que for Melhor Para a pessoa Geralmente A gente escolhe O pior caminho Então como nós Não temos Essa capacidade Ainda De escolher Bem Entreguemos Na mão De Deus Deixemos Que os Espíritos Protetores Cuidem Desse nosso Irmão Ou até De nós Próprios Quando estamos Passando Provações Muitas vezes Duras Mas na certeza De que Deus Nos coloca Aprovação Exatamente Para que nós Possamos Progredir Que nós Possamos Vencer E mais A frente O Tiago Coloca Para a gente Feliz é o Homem que Persevera Na aprovação Porque Depois de Aprovado Receberá A coroa Da vida Que Deus Prometeu Aos que O amam Então é bem Interessante Quem ama Deus Nós aprendemos Com Jesus Amar a Deus Sobre todas As coisas E ao próximo Como a nós Mesmos Então quem ama Deus É aquele Que faz A vontade Divina É na hora Que a gente Estiver na dúvida A gente não Fazer o que A gente quer Mas fazer Aquilo que A gente Precisa Fazer Aquilo que Deus colocou Na nossa Frente Para que a gente Possa realmente Superar Então Quando a gente Persevera Resiste Se resigna E cumpre As nossas Tarefas Nós vamos Ser recebidos Como ele Diz aqui Com a coroa Da vida Ou seja A nossa Encarnação Não foi em vão Porque Nós Vencemos Algumas Provas Vencemos Algumas Provações E é isso Que Deus Espera De nós Tem aquela Passagem Não vai Entrar No reino Do céu Aquele Que diz Senhor Senhor Mas aquele Que faz A vontade De Deus Então É isso Que nós Temos Que fazer Senhor Se realmente Eu estiver Errado Me perdoe Me orienta Para que eu Possa Seguir Em frente E De todo Que não Seja feita A minha Vontade Mas que seja Feita A tua Vontade Senhor Soberano E misericordioso Então é uma maneira De nós Conseguirmos Superar Tudo isso E mais A frente O Tiago Ainda nos Coloca Toda boa Dádiva E todo Dom Perfeito Vem do Alto Descendo Do Pai Das Luzes E que não Muda Como sombras Inconstantes Ou seja Aquilo que vem Do Pai É iluminado E nós Temos que Aprender A viver Na luz Isso Também É Uma Recomendação Muito Importante E para Viver Na luz Nós Temos que Fazer A vontade De Deus E aqui No Versículo 19 Vem A advertência Que nós Vamos Estudar Aqui Mais Diretamente Meus Amados Irmãos Tenham Isto Em mente Sejam Todos Prontos Para Ouvir Tardios Para Falar E Tardios Para Irar-se Olha que Interessante Quando ele Coloca aqui Cada uma Dessas Palavras Sejamos Prontos Para Ouvir Ou seja Que estejamos Preparados Para ouvir De imediato Ouvir Sempre Agora Antes de Falar Ele diz Tardio Para Falar Existe Um Momento Em que A gente Tem que Parar Para Pensar E é Isso Que o Emmanuel Nos Coloca Analisar Refletir E ponderar São modalidades Do Atos De ouvir Então é bem Interessante Porque As colocações Aqui Elas se encaixam Perfeitamente E no Versículo 19 O Tiago Ainda completa Pois a ira Do homem Não produz A justiça De Deus Então ele está Nos alertando Que quando Nós nos Iramos Nós nos Afastamos De Deus Toda A orientação Que nós temos É Agir Sempre Pela Paz Agir Na Paz E quando A gente Se ira A gente Se afasta De Deus E se afasta Da paz Então Irar-se É uma Tendência Natural Nossa Mas nós Temos que Estar Sempre Vigilantes E toda Vez Que a gente Tiver Que falar Nós temos Que ter Alguns Cuidados O Tiago Ainda nos Diz Livrem-se De toda Impureza Moral E da Maldade Que prevalece E aceitem Humildemente A palavra Implantada Em vocês Sejam Praticantes Da palavra Ou seja Tudo aquilo Que a gente Aprendeu Dos evangelhos Que a gente Agora Fale Mas Principalmente Exemplifique A gente Coloque Na prática Aquilo que a gente Está Realmente Fazendo E o Tiago Ainda nos Coloca Aquele Que ouve A palavra Mas não A põe Em prática É semelhante A um homem Que olha A sua face Num espelho Quer dizer Você vê Mas não é você Mesmo É uma imagem E não você Mesmo O homem O homem Então não Então não é a religião Que vai nos Mudar Mas sim Frearmos A nossa Língua Ao falar E ele Complementa A religião A religião Que Deus O nosso Pai Aceita Como Pura e Imaculada É esta Cuidar dos Ófãos E das Viúvas Em suas Dificuldades E não se Deixar Corromper Pelo Mundo Ou seja A prática Da verdadeira Caridade É isso Que vai Nos fazer Passar Pelas Provações E Ampliar A nossa Fé E chegarmos Como ele Colocou Na coroa Da vida Atingirmos O ápice Da nossa Evolução Nesta Nossa Encarnação E aí Voltando No Emmanuel Quando ele Diz Analisar Refletir E ponderar São três verbos Importantes Que são As modalidades Do ato De ouvir Então se nós Pegarmos No dicionário Analisar O que é Analisar É investigar Examinar Minuciosamente Dissecar Quando se Disseca Alguma coisa Você vai Buscando lá Os detalhes Cada pedacinho Para ver Todas as partes Componentes E a palavra Refletir Significa Meditar Pensar Excessivamente Quer dizer Não é aquele Pensamento Rápido Que passa É pensar Com tranquilidade Buscar Realmente O conteúdo Que está ali E ele Finaliza Dizendo Em ponderar Quer dizer Examinar Com atenção Avaliar Então Olha que interessante Analisar Refletir E ponderar Fazer isso Tudo com muito Cuidado É ato De ouvir E aí O Emmanuel Ainda nos Diz É indispensável Que a criatura Esteja sempre Disposta A identificar O sentido Das vozes Que sentido É esse Qual é a atitude É muito comum A gente perceber Uma pessoa Às vezes Está sorrindo Mas está sendo Sarcástica Outras vezes A pessoa Está muito séria Mas está sendo Amorosa Então A gente Perceber Esse sentido Que essas vozes Estão chegando Até nós O Emmanuel Ainda complementa As sugestões E situações Que a rodeiam Será que as sugestões São boas De verdade Ou será que elas são mais Será que a sugestão Daquela palavra Daquela voz Ela é útil Ou ela é inútil Será que isso vai gerar um bem Ou será que ela vai gerar um mal Então nós temos que tomar Muito cuidado Essa sugestão Ela é importante Então a gente observa A atitude A gente observa A sugestão E em que situação Que nós estamos Qual é o ambiente Que nós estamos Nós estamos Num ambiente equilibrado Um ambiente Harmônico Ou nós estamos Num ambiente Tumultuado E aí realmente Nós temos que Refletir Com muito mais atenção Palavras O vento leva Mas nós sabemos Que quando a gente Pensa Nós já formamos Na forma Pensamento Nós já Idealizamos Aquilo Já está formado No plano espiritual E quando a gente Expressa Mais ainda E que ambiente Que nós estamos Tratando desse assunto Então é fundamental Que a gente observe E o Emmanuel Ainda nos alerta Sem observação É impossível Executar A mais simples Tarefa No ministério Do bem Somente Após ouvir Com atenção Pode o homem Falar de modo Edificante Na estrada evolutiva Então eu só posso Falar aquilo Que realmente Eu compreendi Aquilo que eu Entendi Porque senão Eu não vou Conseguir atingir O objetivo Quem ouve Aprende Então a gente Escuta E aprende Quem fala Doutrina Então é muito importante Tudo que a gente Fala Vai repercutir Nos outros E se repercute No outro Nós já somos Responsáveis Por aquela mensagem Que nós estamos Passando Ele diz Um guarda O outro espalha Quando eu aprendo Fica comigo Agora quando eu expresso E aqui por exemplo No microfone Quanta gente está ouvindo Até onde está chegando Essa minha palavra Olha a responsabilidade Quando a gente espalha A nossa fala E o Emmanuel Ainda coloca Só aquele que guarda Na boa experiência Espalha com êxito Então eu só devo Falar das coisas boas Aquelas notícias Aquelas mensagens Que vão gerar o mal Eu vou evitar E o Emmanuel Ainda nos alerta É forçoso Convir Que se o homem Deve estar pronto Com rapidez Nas observações E comedido Ponderado Nas palavras Deve ser tardio E irar-se Aquele velho método Que já foi tão bem Demonstrado O copo d'água Enche a boca De água Enquanto não passar A vontade Da ira Enquanto não passar A hora Da gente reclamar Da gente falar mal Enfim Colocar pra fora Alguma coisa Que não vai gerar o bem A gente mantém A água na boca Aí quando passou A gente bebe a água Respira E aí realmente A gente vai perceber Que a gente Venceu mais uma Etapa E o Emmanuel Coloca pra gente Todo dia Nós temos motivos Para uma ação Enérgica Entretanto Sempre que possível É útil Adiar a expressão Colérica Para o dia Seguinte Todo mundo Já ouviu Aquele velho Ditado Antes de tomar Uma decisão Qualquer Uma boa noite De sono Ajuda muito Então O travesseiro É o melhor Conselheiro Então Por que isso? No dito popular Não levaram em conta A nossa visão Espírita Mas nós sabemos Que quando a gente dorme A gente se desprende Nós vamos andar No mundo espiritual E vamos obter Conselhos Vamos obter Informações Para que a gente Possa se acalmar E depois então A gente tomar A decisão Melhor que deve Por que? O Emmanuel nos coloca Por vezes Surge a ocasião De exame Mais sensato E a razão Da ira Desaparece Então aquele famoso Contar até dez Conta até dez Conta até mil Mas não deixa A ira Sair Porque o que acontece? Pela lei de causa e efeito A gente coloca A ira para fora A ira chega Naquele Companheiro nosso Para quem Nós jogamos A ira E ela é um reflexo Ela volta Para nós E ele Se ele realmente Não cometeu nada Se aquilo Não vai atingi-lo Nós vamos ter A ira de volta E a ira Vai nos causar Problemas Até físicos Então a gente Precisa aprender A controlar Esses nossos ímpetos De tal maneira Que a gente Não fique Passando mal Que a gente Não fique doente Que a gente Que a gente Não tenha Que depois Fazer algum Trabalho Para limpar Esse nosso Pé-espírito Que já ficou Contaminado E o Emmanuel Ele já Complementando Ele diz Para nós Tenhamos em mente Que todo homem Nasce para exercer Uma função Definida Ou seja Todos nós Temos um propósito Na nossa Reencarnação Que certamente É reparar Os erros Do passado E dessa Própria vida E buscar Evoluir Ou seja Sermos melhores Amanhã Do que nós Fomos hoje E do que nós Fomos ontem Então Esse processo De melhoria De reflexão Para que a gente Não cometa Os mesmos Erros Ele é Fundamental Na nossa Família É muito interessante Eu faço palestras Já fiz muitas palestras E as minhas filhas Às vezes Eu cometi Algum erro Através da palavra Através de alguma ação E as minhas filhas De imediato Pai Precisa fazer Mais dez palestras Então Já vinha ali O diagnóstico Eu preciso estudar mais Falar mais Para que eu possa Entender Realmente A mensagem E aí Eu possa me corrigir Então A palavra É uma responsabilidade Muito grande E o Emmanuel Conclui aqui Ouvindo sempre Pode estar certo De que atingirá Serenamente Os fins A que se destina Mas falando É possível Que abandone O esforço Ao meio Então às vezes A gente nem escutou direito A gente já começa A falar E acaba Atropelando A gente acha Que entendeu A pessoa nem concluiu Ainda A gente já está Querendo retrucar Já está Querendo falar Não dá oportunidade Ao irmão De concluir E aí O nosso esforço Quando a gente fala Ele fica pela metade Ele não se completa E quando nós Nos iramos Provavelmente Não vamos realizar Coisa alguma Porque aí a gente Já não escuta mais Já não reflete mais A gente se fecha E a gente acaba Não conseguindo Entender o que foi dito Muito menos Entender o que nós vamos Passar para frente Não aprendemos E não podemos ensinar Não podemos Exemplificar Então a mensagem de hoje Do Emmanuel Convém refletir Ela é Constante Para todos nós Nós temos que aprender A ouvir Pensar Sempre antes De agir Então quando tivermos Que tomar uma ação Que ela seja Muito bem pensada Muito bem avaliada E que a gente Aprenda a ouvir Deus nos deu Duas orelhas Dois ouvidos E uma boca O sinal já está Dado para nós Vamos ouvir mais E falar menos E assim Nós encerramos O nosso estudo de hoje Desejando a todos Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Estudo das Obras De Emmanuel Um programa Que estuda os textos Do Espírito Emmanuel Psicografados Por Francisco Cândido Xavier